Vou cortar, não vou piorar? Ah, que é o outro dia que eu vou me cortar Não, mas esse daqui eu vou te cortar Não, mas esse daqui eu vou te cortar Esse daqui eu vou te cortar Esse daqui eu vou te cortar É, é só de lá Vou cortar Não, não, não Não, não Cesarino Ó, velho Ó, velho O Tiago vai comer barro de novo Deixa eu ver, vai que a boca Tá tudo aí, gordo Como foi? É, essa praia é caçador de tatu mesmo Ó É Ó É Ó Ó Ó Ó É Ó Ó Ó Ó Cês, vinha! Cês, vinha! Pessoa, vinha! Pegate! Cesarino! Cesarino! Que ê, Cesarino! Vem! Vem! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui no Alto da Pedra do Tibuço, um grupo de amigos com 13 pessoas. Está aqui o nosso vereador Vadico, que veio ajudar também aqui nesse desbravamento para explorar o ecoturismo de Pingo d'água. Ali está o nosso amigo Marquinhos Begatti também, que está aqui colaborando com a sua grande força. Está aqui também o nosso amigo Gordo. Está um calor e danado. O nosso amigo Thiago, pessoal do clube de motoqueiro da região aqui. O primeiro grupo de motoqueiro a explorar pedras do Tibuço. Se Deus quiser, daqui um ano vai ser um dos maiores pontos turísticos da região. Está aqui o nosso amigo Nego também, que veio ajudar. Colaborou bastante. Representante do Saete e da Badal Florestal. Está aqui o Juninho também, 22, sentado. Estou trabalhador demais. Nunca. Está aqui o nosso amigo Jardineiro, Paulo Sérgio Juventino. Um cara que colaborou demais também com essa... Isso aqui é uma batalha que tenho certeza que a vitória vai ser próxima. Está aqui também o nosso amigo Adriel, que participa também do clube de motoqueiro da região. Representante do Pingo d'água. Está aqui o nosso amigo, um cara que foi um herói. Chegou de moto aqui e trabalhou muito, mas trabalhou muito mesmo. Kid de bengala. Kid de bengala, bicho cobra criada. Trabalhou com rastelo, com foice, machado. Falta toda hora. E está aqui o nosso amigo Tirubiro Lobrovox, Maradona. Tirubiro Lobrovox, Maradona. Cara, cobra criada. É o famoso tic-tic. O cara que pega a foice e fica assim, tic-tic-tic. Mostra lá o próximo objetivo. Daqui a pouco, daqui a pouco. Está aqui também o nosso amigo Didi, Claudinei. O cara que subiu aqui o Alta Pedra com uns 30kg nas costas. Responsável para trazer alimentação para nós. Chegou aqui sim trabalhando muito também. Nosso amigo Itamar também ali, que está no meio do mato ali. Trabalhando bastante. Itamar, cadê você? Depois aí, olha lá, Itamar, nosso amigo Itamar. É aquele que está no meio do mato lá. O cara é representante da igreja Batista Nova América. Agora, temos certeza que o próximo objetivo do clube de motoqueiro e do clube de amigo que está aqui, não só do clube de motoqueiro. É aquela pedra ali. Deve ser uns 300 metros mais alta que essa que nós estamos. E... Muito interessante mesmo. É ótimo. A sensação de liberdade aqui de cima é muita. E agora eu vou me apresentar. Eu sou o Calamário. Um dos... Nesse grupo de amigo também que está presente aqui. É... Trabalhamos muito, mas é satisfatório. É grande a satisfação. Chega aqui em cima é ótimo. No final do trigo, né? Me dá também? Me dá também, meu amigo. Vai fazer um café? Qual que está aí, não? Raposo! Vamos só apertar isso aqui para fora. Tá com. Cai. Atenção, seão os espectadores. Aqui é um piquenique dos calangues. Prestem atenção conosco aqui. Tem bolonha, pão, maçã, arroz do Ticustódio, tem leite com toddy, tem cafezinho, tem caixinha de injeção. O primeiro socorro é esse aqui. É o kit, o primeiro socorro. Tem a caixaça ali para Nestrezia. Esse é o caralho mais guloso. Tem a Nestrezia ali, ó. Tem fumar para passar no público. Esse aqui é o Leite. Se é Nestrezia, o nosso companheiro é Leite. Levanta aí. Levanta o leite aí, Becate. Galera, fazena de um piquenique. Cadê o vinho? Cadê o vinho aí? Como é aí? Como é que é o Leite? Sem leão. Como é que é o vinho? Pegou o vinho, Paulo. Caralho, o Thiago furando o gavaço com o pão. Cadê o pão? Refundou ele. Ele deu o dedo nele. Ó, tem até uma cantina da Serra ali. Tem que dar uma cunha pegou o pão. Aí, vamos. R$3,79 que ficou. Farinha de pão. O pessoal tá no hang, hein? É um foguete. Ô gente, vamos guardar e puxando a linha, viu gente? Caralho do Kid. Caralho do Pão. Caralho do Pão. Não vai lá ainda, hein? Preste atenção, hein? Não, o Thiago, que não o seu pão, não é? Põe lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá. Vem lá, ó. Vem lá, ó. Vem lá, ó. Vem lá, ó. Vem lá. Vem lá, ó. Vem lá. Vem lá, ó. E assim continua o piquenique dos Calangos. Essa é a pedra do Chiburso. Nós estamos no alto dela, começando a ver agora. Nós estamos alistando o Pingo d'água, a Lagoa da Hortência ali, essa estrada que vai para o quartel. O quartel ali que é sentido ali. Ali está a trilha dos Carvalho que nós desce. Aquela que é fundo ali, o Navarro na represa ali embaixo. A represa ali. Aquela outra estrada que estão vendo lá na frente, é o Cobre do Areia, onde nós passamos também. Esse aqui é o Kit. É o Calango do Thiago. Nosso trilheiro em nota 10. Ele está querendo se suicidar aqui, mas nós estamos convencendo ele a não fazer essa besteira. Só porque, não sei porquê. Está doido. Quartel. Logo na frente lá, 5 casos estão vendo. Aquilo é quartel. Aqui o rapaz é querendo. Essa é a pedra. A famosa pedra. Agora. Vamos embora. Vai daí rapaz. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não, não. Vou subir. Não, não. Aqui é o lugar mais fácil com o tempo de subir. Lagartixa escorrega. O seu galão não para. Fiz pau em Nilo aí, pessoal. Tem que dar um agente. Tem um agente na boca. Olha aqui de bengala. Ah, retaguarda ali. Pera aí, deixa eu pegar o pau. Vamos ver se vai. Eu tenho medo de subir agora. Não tem ninguém com pau lá. Nós estamos a 2.320 metros de altitude. Ventando, ventando muito. Mas faltando oxigênio. Nós estamos mortos. Vamos ver o calor. Essa é mais uma invasão do sem terra. Estão desmatando aqui. Vamos montar umas barracas. Fazendo um assentamento. Está aqui a bandeira. Sem terra da bandeira amarela, hein. O variador vem na água. Acabando sem terra. Vou chamar o Ibama para vocês, hein. Vou filmar um por um. Vai dar cadeia, vai dar cadeia. Esse é o Calamaro. Calamaro, o Adriel, o Thiago. E aí, velho. Calor. Todo mundo ralando. Trabalhando. Estão desmatando. Essa aula levou aproximadamente uns 100 anos para ficar desse tamanho. E o Calamaro e o Thiago estão cortando. Então, Rafael, eu peço justiça. Não, Rafael, tu pergunta. É um Calamaro, hein. É o polícia do Ibama, hein. É o Rafael. Parquinho e Vegate. Parquinho e Vegate. Não estou plantando. Está plantando, não. Está cortando. O Calamaro, ele vai pegar uma cadeia menor. Porque esse topo está cico, hein. Mas o Thiago vai ser bruto. 100 anos. 100 anos vai ficar desse tamanho. Pô, a madeira. Está caindo. O Calamaro, o Thiago. É só os seus espectadores. Essa cidade no fundo da tela aí é o bingo d'água. Aí desse lado nós temos o quartel lá na frente. No fim do vídeo. Tem altas plantações de eucalipto. E umas ágoas. Ô, Gordo, você não viu a Rafa? A paisagem aqui é luxo, hein. E o Calamaro e o Thiago vai pegar aproximadamente uns 70 anos de cadeia. Ela vai cortar mais um IP amarelo. Esse aqui é o assentamento do sem terra, hein. Vamos montar a barraca aqui. Nesse local. Tem aqui um sargento do exército. Calango Kid. Tem uma machadada no grego. Sargento do exército? É. Cadê? Calango Kid ali, ó. Calor. Esse é um vídeo que o Ibama não pode ver. E aí? Ei, ô, Gerão. Você vai bater o café comigo, hein. Esse é o Thiago. Thiago do Dau. Aqui cai mesmo. Aí ó, maneira! Tiago Machado é o nome dele, derruba qualquer pau! Vai embora! De bota ou de trilha, né Gosto? De bota ou de trilha! Tirar a bota e ficar boa a força aqui! Todo mundo trabalhando! Só eu explorando! Aqui é o Calango Gosto, reposta pelo livro! O bicho tá jogando terra pra trás com um tatu! É o Juninho do Pingo d'água! Todo mundo preparando pra fazer aqui a rampa! Foi só eu sair com um para-clás! Cansou Tiago? Não! Não é só eu não, né Tiago? Cansa não! Cansa não, só parou só! Tão galores! Cansa não! Cansa não! Bora moçada! Tão muito devagar! Ô sargento! O que você tem que falar pra nós aí? Nem sargento! Eu que sou sargento! Eu mando até no cabo! E assim continua o desmatamento! A gariga é uma chata pra entrar! Tava o Tiago pra mais uma árvore! Mais 20 anos! Cadê? É Tiago! Cê não sai mais não viu! Tão aqui hoje acabamos de perder um companheiro aí pra trilha! Geraldo! 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 E aí vai dar uns... Iiiiiiii! Curuz! 300 anos de cadeia! Do que? Marquinhos! Já peço! Cê é o IP amarelo! Pá lá, pra lá! Cê é a rasteira! Vai ficar desse tamanho, levou no mínimo uns 120 anos. Mais um, hein? Madeira, hein? Madeira! Caramba, Thiago! Bruto! Devastador! Sinistro! Saqueiro do Exército, tá rolando umas pedras ali. A bandeira do sem terra. Bandeira amarela do sem terra. Sem terra mais moderna, hein? Olha o kit bengala. Kit bengala? Aê, kit bengala! Isso é forte, hein? Aí tem força, hein? É que a bunda... O que é? Com certeza! Não te apetece muito não, mano? Calão, Adriel! Só na fresca! Tá bom! Vai tomar cadeia também, não ri não! Tá bom! Vamos lá! Tirei lá pra arrancar um tatu que entrou ali. Tá bom, menino? Oi? Tá chegando tudo aí? Tá chegando tudo! Tá na bandeira? Vamos! 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 Vocês vão curtir no próximo bloco! Qual do esporte? Qual do esporte? Qual do esporte? Esse aí é o que é? No próximo bloco vocês vão curtir aí o... Dos paragraves decolando, hein? Pega aí, ô! Se voar não, por favor não mudar de canal! Atenção, senhores telespectadores! Está aí se preparando a equipe de voo livre para mais um salto! É um voo aqui na região aqui de Pingo d'água! Vamos fazer mais uma tentativa! Agarrou a linha no topo! Nossa! Tá agarrado demais, hein! Tá aí a equipe de ajuda... Tá agarrado demais! Tem equipe de ajudantes aí... Não tá dando pra atacar não, ué! Já tá dando agarrada! Tá agarrada ali! Ajuda aí, cambada! Desgarra aí! Passa agacha! Tem um capinho agarrado ali, ó! Tá desgarrado aí, chefe! Isso! Quer esse toco pra mim? Pra não tá bom, chefe? Tira o toco ali! Aí, ó! Olha isso aí! É! Aí a equipe se preparando! É um esporte muito radical! É o primeiro voo aqui desse ponto! Muito bonito! No fundo da tela dá pra ver o quartel do Sacramento! Tá bom, hein, meu chefe! E aqui atrás Pingo d'água! É uma paisagem muito bonita! É uma paisagem muito bonita! Vamos fazer aí mais uma tentativa! Vai, vai. Vai, vai, vai! Eu vou te pegar, eu vou te pagar! Foi embora, hein?! Foi embora! Foi voar o doido! Foi voar o doido! Deixa ele voar! Vem o Barquinho! Vem o Barquinho! Chama o Branco! Vai lá pro lado dele mesmo! Uhul! Caraca o Kid! Não liguei danado hein! Aqui não dá muito perto não! Vai lá pro lado! Chega o Kid! Chega o Kid! Trato! Quer da puta! Não daqui queira pro Kelvin não! Quer pro Kelvin não! Ou show! Tá vendo hein galera? Tá vendo mano? Tá vendo mano? Tá vendo o voo? Oi! Oi! Você ta vendo agora ai? Agora é corneiro! Ai ta vendo, ta em casa? Agora é corneiro! Olha o cara devolando ai, ta voando ai! Cala! Olha o que você vê! Azul! Louco, 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 louco. Esse vé é doido, essa porra. Esse vé é doido, essa porra.